Música 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 O meu Senhor é o que ele é, eu sinto convidada, a sua história vai se transformar, eu sinto convidada, alguma coisa vai acontecer na sua vida, eu disse o Deus, que eu sei que tudo pode fazer, eu sei que ele pode fazer. O meu Senhor é o que ele é, eu sinto convidada, 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 eu sinto conv Deus te limita e deixa o lugar Adore a ele, Deus te abençoe e deixa o lugar Diga a segunda, olha Deus pode, Deus vai fazer Deus pode, Deus pode Deus vai fazer, Deus vai fazer Ele prometeu, Deus prometeu Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus pode, Deus pode Ele vai fazer Não vai fazer Amém. Amém. Amém.